Bom dia, vou começar mais um dia de passeio, hoje o dia está nublado aqui no Porto. A gente vai fazer o tour que vai para as vinícolas e aí nós vamos descer lá na segunda volta e já fazer a visita das vinícolas. Esse ingresso que a gente comprou, eu falei ontem, ele dá direito à entrada em uma vinícola com degustação. E eu recebi também do turismo aqui de Porto uma visitação numa outra vinícola. Daí eu vou em uma e meus pais vão em outra. Aqui é a Praça da Liberdade, olha, eu mostrei ontem à noite. E aqui é a Avenida dos Aliados. E vou mostrar para vocês a bolsa que eu comprei ontem. Olha, aparece uma bolsinha de moeda gigante, né? Mas ela é uma mochila. E a gente pode tirar essa alça daqui, olha. Pode trocar a alça e colocar aqui. Aí ela fica tiracolo. Depois eu tenho que ver se eu vou arrumar porque... Ah, a alça original é muito grande. Daí a moça fez mais uns furos. Deu uma... A gente fechou assim para não ficar pendurada. Aí depois eu vou ver se eu peço para alguém cortar. Achei bem bonitinha. Não é de couro, é de plástico. Mas ela é bem bonitinha. Tem uma bicicletinha aqui, olha. Isso aí, gente. Hoje vai ser isso. Passeio. Tá nublado. Parece que tava querendo sair um pouquinho de sol ali atrás. Mas eu não sei não se vai firmar o tempo. E a temperatura tá em 15 graus agora. Mas a mínima vai até 10. Agora eu vou começar a mostrar para vocês o tour guiado aqui na Cave Calem. Com o José João. Ele vai contar tudo para a gente sobre o vinho do Porto, a produção, o plantio, toda a parte, até a degustação, que é a parte final da visita. Então vamos lá. Olá, bem-vindos. Bem-vindos àquela que é a mais visitada das caves de vinho do Porto. Qual é a diferença entre aquilo que é uma cave e aquilo que é uma vinícola? É muito simples. Uma cave como essa aqui da Calem tem, no fundo, duas áreas principais. Esta primeira área que vos vou mostrar daqui a pouquinho, que é uma área onde nós explicamos como é feito o vinho do Porto. E depois temos também uma ou outra área destas caves, onde nós estagiamos o nosso vinho do Porto. E o vamos deixar envelhecer durante dezenas e dezenas de anos, em algumas situações. Aquilo que é uma vinícola? Uma vinícola é aquilo que nós temos depois no Douro. Nós estamos em Vila Nova de Gaia e depois no Douro temos uma vinícola, que é aí que nós, no fundo, trabalhamos o vinho nessa fase inicial. Mas vamos então começar por conhecer um pouquinho deste nosso museu virtual. A começar, desde logo, por esse mapa daí. Aqui está representado aquilo que é o Douro. O Douro tem três sub-regiões. O Baixo Corvo, que é um pouquinho mais fresco em termos de temperatura, tem mais umidade, tem um pouquinho mais de chuva. Temos depois o Cima Corvo, esta zona aqui do meio, que é, digamos assim, o coração do Douro, onde a esmagadora maioria das empresas de vinho do Porto estão elaborando esse vinho há já centenas de anos. E temos esta terceira área, que é o chamado Douro Superior, um pouquinho mais próximo da fronteira com Espanha, muito mais quente, muito mais árido. tem sido também aquela região mais recente em termos de produção de vinho. Aquela imagem que vocês estão vendo ali é de uma das nossas propriedades no Douro. Se chama Quinta do Arnozeu. Fica nessa região daí, do Cima Corvo. É uma área, é uma quinta, uma propriedade que nós temos com um total de 100 hectares de vinhedos. Vinhedos, sobretudo, com variedades tintas. Temos aqui o rio, esse daí é o rio Douro. E esta ponta aqui, por exemplo, é onde passa o comboio. Esta ponta aqui, é aquela ponta que nós vemos também um pouquinho mais abaixo, é onde continua, nos dias de hoje, passando o comboio. Há muita gente que diz que esta zona do Douro Superior é a zona mais selvagem do Douro. E eu concordo com isso. E, de facto, quando nós estamos aqui, na Quinta do Arnozeu, quase que ouvimos o silêncio. Ouvimos a água do rio, ouvimos o pássaro quando passa, mas ouvimos, sobretudo, o silêncio. E quando, às vezes, gritamos, conseguimos ouvir o nosso próprio eco. É muito bonito mesmo, vale a pena conhecer. E eles, no fundo, fazem este tipo de patamares. Para irrigar mais. Para evitar a erosão do terreno. Ah, sim. Porque depois, o que é que acontece? Se isto fosse plantado assim, sem estes patamares, o próprio solo começava a desmoronar. Ou seja, a própria vinha não se aguentava muito tempo. A explicação do mapa está, no fundo, aqui representada. Nós estamos aqui, em Vila Nova de Galho. Este é o rio Douro. Do lado de Vila Nova de Galho, em frente, temos o Porto. E, portanto, nesta zona aqui, temos a primeira subregião, mais fresca, um pouquinho mais próxima do Porto, que é o Baixo Acordo. Nesta zona daqui, do Val do Penhão, até São João da Pesqueira, temos o Curação do Douro, onde, tradicionalmente, se faz o vinho do Porto, que é o Baixo, que é o Simacordo. E, depois, aqui, já próximo da fronteira com a Espanha, temos o chamado Douro Superior, muito mais área. Este mapa é aquela região que está destacada. E compreende uma área de, mais ou menos, aproximadamente... A área demarcada tem muito perto de 250 mil hectares. São várias quintas. Temos, há centenas de propriedades. Cada uma tem um proprietário diferente, ou não? Todas são da... Depende. Nós, por exemplo, aqui na Soja Vinos, que é o grupo que detém a Calam, temos três propriedades no Douro. Temos a Quinta do Bairro, no Baixo Corvo, temos a Quinta de São Luís, no Simacordo, e temos a Quinta do Urmuseu, no Douro Superior. Como se fosse uma sociedade. É. Depois, você encontra propriedades, mais do que uma, que pertencem a uma só empresa, e encontra também propriedades que só pertencem, que são mais pequenas, e que só pertencem a um produtor. Essa dimensão vai variando. Aqui, o que é que nós estamos vendo? Nós aqui estamos conhecendo o método de produção do vinho do Porto. Qual é a maior diferença entre a produção do vinho do Porto, que se trata de um vinho fortificado, de um vinho doc, de um vinho, digamos assim, de mesa, de um vinho tranquilo. Aqui, a fermentação, a determinado momento, é parada, e é adicionada à aguardente. Quando essa aguardente, quando esse espírito é adicionado ao vinho, a fermentação automaticamente para. E, a partir do momento em que a aguardente é adicionada ao vinho, nós estamos perante um vinho fortificado. Um vinho do Porto tem uma graduação, em termos de álcool, em termos de percentagem alcoólica, habitualmente entre os 18,5% e os 21% no máximo. Em esmagador, a maioria dos vinhos que nós produzimos aqui tem uma graduação alcoólica que vai variando entre os 19% e os 20%. Esse processo de acrescentar o aguardente é para todo tipo de vinho ou não? É só a especialidade do vinho do Porto? Todo o vinho do Porto, você tem que colocar aguardente. Se você estiver produzindo um vinho de mesa, um vinho tranquilo, normal, não há qualquer aguardente no processo. Essa é uma das principais diferenças entre aquilo que é um vinho, digamos assim, normal, de mesa, e aquilo que é um vinho fortificado. Fortificado significa que tem aguardente, tem o chamado spirit. É, no fundo, um processo que tem algumas semelhanças, algumas semelhanças com aquilo que é feito no whisky. Sim. Esse processo da aguardentação, do centro da aguardente. Tudo isto acontece no Douro, e então o que é que nós fazemos depois? Pegamos no vinho e trazemos o vinho até aqui, até Vila Nova de Gaia. Antigamente, esse processo de transporte do vinho era feito com barcos rebelos, aqueles barcos tradicionais que nós encontramos aqui no Rio Douro. Hoje em dia não. Hoje em dia, esse processo é feito em caminhão, em refris-grado, com todas as condições que os nossos dias... Ele vem numa temperatura mais fria ou há um ambiente? Vem numa temperatura muito mais fria. Não há temperatura ainda. Mais fria mesmo, quase gelado mesmo. Não chega a ser gelado. Vem numa temperatura, muitas vezes, em torno dos 6 a 8 graus. Chega cá nas condições ideais e depois é colocado nos recipientes que daqui a pouquinho vamos poder ver lá dentro e fica envelhecendo durante dezenas e dezenas de anos consoante aquilo que nós quisermos obter. Até aqui é engarrafado. Tudo isso aí acontece em Gaia. Ele não é engarrafado enquanto não estiver pronto, envelhecido. Depende, já vamos verificar isso, depende do tipo de vinho do Porto que estamos a produzir. Há vinho do Porto que é engarrafado ao fim do 2º e do 3º ano, antes estivermos a falar no vinho do Porto Vintage. E depois permanece guardado. E depois permanece sempre engarrafado. Enquanto cá há vinho do Porto que fica em madeira dezenas e dezenas e dezenas de anos, sempre envelhecendo, sempre envelhecendo, até que chega um momento em que nós achamos que temos que o engarrafar. Engarrafamos e pintamos logo a seguir no mercado. Depende daquilo que nós conhecemos. Nós dissemos que no museu aqui não estamos no Douro, como é óbvio, só temos um pedacinho do Douro aqui, que é no fundo esta representação daquilo que é o solo que nós encontramos no Douro. A pedra principal é esta daqui, se chama Xisto. Como é que nós obtemos o Xisto? Nós costumamos dizer que o Douro é daquelas regiões em que o homem, a intervenção humana, conseguiu de alguma forma melhorar aquilo que a natureza oferecia. O Douro é uma... o território normal do Douro é sempre uma rocha muito forte, chamada rocha-mãe. E para que o homem consiga, a partir dessa rocha-mãe, criar um solo que possa, no fundo, ser plantado um vinhedo, nós temos que destruir um pedaço dessa rocha-mãe e fragmentá-la em pequenas parcelas de pedras um pouquinho mais pequenas. Mas não chega a ficar arenoso? Tem um pouquinho de pó, tem um bocadinho de areia, como você pode aqui encontrar, mas a raiz é sempre de componente de Xisto e de Granito. É uma rocha firme, uma rocha que aguenta tudo o que você possa imaginar. Aguenta temperaturas no verão, que muitas vezes chegam muito próximas dos 45 graus e aguenta invernos que também são muito rigorosos. Muitas vezes chega a nevar nos pontos mais altos. Algumas vezes isso acontece. E muitas vezes temos invernos com um grau, dois graus, três graus, durante vários dias. O que é que esta rocha tem de bom? É uma rocha que ajuda a fixar os nutrientes no solo, que são absolutamente fundamentais para o desenvolvimento do vinhedo. E é também uma rocha que reflete muito bem o sol, que ajuda também a arrefecer a determinada altura do dia o próprio sol. É um dos grandes segredos da produção de vinho, quer do ouro, quer vinho do Porto, na região. Este corte é uma representação, então, do que é que acontece com a planta. Nós, quando andamos caminhando num vinhedo do Douro, encontramos esta primeira parte, que é a chamada superfície, onde encontramos um bocadinho de rocha, mas encontramos aquilo que nos parece ser quase areia, não é areia. E depois a rocha vai tornando-se cada vez mais resistente, mais resistente, mais resistente, até surgir a tal rocha-mãe. E ali raiz até... A planta, as plantas mais velhas, o vinhedo mais antigo no Douro, pode entrar, em termos de profundidade, de dois metros no subsolo. Ou seja, quando nós temos anos muito quentes, anos de muita seca, a planta, porque está cá em baixo, cravada, vai conseguindo alimentar-se e vai conseguindo subsistir, apesar dessas condições. E a água é a água que cai da chuva ou é um solo que tem nascente? Para o vinho do Porto, para uma grande parte das vinhas em que o vinho do Porto é elaborado, não é permitido regar. Ou seja, aquilo que a natureza dá é com aquilo que nós temos que trabalhar. Essa é uma das belezas do Douro. Aqui temos a representação de algumas das principais variedades que nós podemos encontrar no Douro. No Douro nós podemos encontrar 114 variedades diferentes. A maioria do encipamento é tinto, vamos dizer, à volta de 85% de todas as vinhas que existem no Douro são de variedades tintas. As mais conhecidas tintas são a touriga nacional, a tinta roriz, é também a touriga franca. Mas nós temos dezenas e dezenas de variedades. E depois também temos variedades brancas. Isso depende da escolha dos produtores? Ou é o que fica melhor assim? Nasce melhor a variedade? Quando nós dizemos que são variedades autóctones, são variedades que, desde há séculos, são plantadas no Douro. No Douro, para que o vinho seja engarrafado como doc Douro, ou para fazermos vinho do Porto, nós não podemos usar variedades chamadas internacionais, ou que não são da região. Não podemos usar cabernet sauvignon, não podemos usar cirrá, não podemos usar merlot. Temos que nos singir à variedade autóctone. E temos dezenas e dezenas de variedades. No total são as tais 114 variedades. E aquilo que acontece, por exemplo, na vinha velha do Douro, no vinhado mais antigo do Douro, é que todas essas variedades estão misturadas da própria vinha. Ou seja, você quando pega numa vinha velha do Douro, consegue identificar 3, 4, 5, 10 variedades. Numa mesma plantação. Numa mesma planta. Mas muitas delas já não conseguem identificar. É impossível, porque aquela vinha foi plantada daquela forma há mais de 100 anos. É impossível conseguirmos identificar todas as vinhas. Algumas delas ainda sem enxerto, outras já enxertadas. E aquilo que, por exemplo, está acontecendo hoje, em novas plantações, é que, por vezes, nós estamos a tentar replicar aquilo que é uma vinha velha. Ou seja, estamos a fazer plantações do chamado Field Blunt. Em que, num pedaço de terreno, misturamos variedades diferentes, mas misturamos de uma forma tecnologicamente, entre aspas, um pouquinho mais avançada. Nós sabemos que este pé da planta corresponde à Turiga Nacional, e esse pé da planta vai corresponder à Atting Terroris, e assim por diante. Para quê? Para conseguirmos ter um controle um pouquinho mais apurado daquilo que é a viticultura. Sim, à pureza. Nesse mapa daí, temos a explicação, de uma forma mais simples, acerca das famílias e dos diferentes estilos de vinho do Porto. Nem sempre compreender o vinho do Porto é fácil para nós, por vezes até um pouquinho difícil. Explicando muito rapidamente. Temos a família mais recente, a família do vinho do Porto Rosé. Foi criada em 2008. O vinho do Porto Rosé é um vinho do Porto de cor rosé, é um rosado. É um vinho do Porto muito leve, muito doce, que foi pensado para ser consumido em formato cocktail. Um copo longo drink, muito gelo, algumas especiarias, alguma fruta, e podemos beber geladinho, por exemplo, num final de tarde, num santo, etc. Com uns amigos, é esse o vinho do Porto Rosé, foi para isso que o vinho do Porto Rosé foi criado. Depois temos a família do vinho do Porto Branco. E aqui temos um leque abrangente de estilos. Temos o vinho do Porto Lágrima, que no fundo é uma primeira fase do vinho do Porto, quando o vinho do Porto começa a ser vinificado. É um vinho do Porto doce, fácil de perceber, muito tranquilo para beber. Temos depois o vinho do Porto White and Dry. É um vinho do Porto ótimo também para usar em coquetéis ou para ser usado na entrada de uma refeição. Por exemplo, é com o White and Dry que nós fazemos o mais famoso coquetel de vinho do Porto, que é o Porto Tónico, o Tónico Port. Temos depois o Fine White, que é um vinho do Porto também muito fácil de nós gostarmos. E depois temos os vinhos do Porto com alguma capacidade de envelhecimento e de lote. São os vinhos do Porto 10, 20, 30 e até vinhos do Porto 40 anos. São vinhos do Porto um pouquinho mais exigentes. São vinhos do Porto que já envelheceram bastante em madeira, em diferentes recipientes e dão-nos um prazer um pouquinho diferente. As duas principais famílias de vinho do Porto são a família Ruby e a família Tónico. Qual é a diferença dessas duas famílias daí? A primeira grande diferença é que o estilo Ruby, o vinho, passa um pouquinho, numa fase inicial, por madeira, depois é engarrafado e estagia, vai envelhecendo a engarrafa. No Tónico, o vinho começa em madeira, continua em madeira e apenas vai sendo engarrafado à medida que o mercado vai solicitando, vai procurando uma maior demanda, por isso o vinho daí. Na família Ruby encontramos umas gamas um pouquinho mais de entrada, como o Fine Ruby e o Reserva Ruby. E depois temos as duas estrelas desta família, o Late Bottle Vintage e o vinho do Porto Vintage. Qual é a grande diferença entre estes dois estilos? No Late Bottle Vintage, o vinho é engarrafado entre o quarto e o sexto ano após ter estagiado em madeira. No caso do vinho do Porto Vintage, o Vintage é engarrafado entre o segundo e o terceiro ano após ter estagiado em madeira. São vinhos do Porto pensados para evoluir bastante, sobretudo no caso do Vintage. Você, quando compra uma garrafa de vinho do Porto Vintage, pode bebê-la naquele momento, pode bebê-la passado 20 anos, 30 anos, ou pode simplesmente guardá-la e deixar essa garrafa, por exemplo, de um ano especial para os seus filhos e até mesmo para os seus netos. É um vinho do Porto que tem uma capacidade de evolução em garrafa absolutamente fantástica. Todos estes vinhos, Família Ruby, são ótimos para você acompanhar sobremesas cheias de chocolate e até mesmo de frutos vermelhos e de frutos silvestres. Família de vinhos do Porto, tal como acontece com o Ruby, temos o Farm Townie, temos o Reserva Townie, que são vinhos de uma entrada um pouquinho mais acessível. E depois temos os vinhos com envelhecimento 10, 20, 30, 40 anos. O que é que isto significa? Significa que o lote, que o blend de vinhos, que entra, por exemplo, num 10 anos, podem ser vinhos que tenham 5 anos, 15 anos, 20 anos, mas a média de idades do lote, do blend, será de 20 anos. O mesmo acontece com o vinho de 30 e 40, ou seja, isto, no fundo, são indicações da média de idades do blend. Um 40 anos será sempre um pouquinho mais exigente que um 20 ou que um 10 anos. O 30 anos vai ser mais exigente, vai ser mais complexo que um Townie de 10 anos. Existe depois o Very Old Townie, que é no fundo um blend, um lote, cuja média de idades é superior a 40 anos. Por fim, temos os colheitas. Eu gosto de dizer que um Porto Townie Colheita é o vintage do estilo Townie, da família Townie. Porquê? Porque, ao contrário daquilo que acontece no 10, no 20, no 30 e 40, em que você vai misturando diferentes anos para conseguir uma média de idades no blend, um Townie Colheita é um vinho de um único ano. Aqui temos representado um dos mais famosos, o de 1961. É um vinho de um só ano, ou seja, você aqui não mistura uva de outros anos para conseguir um lote. Você tem uvas de um único ano, vai envelhecendo o tempo que você quiser, mas sempre que engarrafa, só engarrafa uvas desse único ano. Quando você falou que acrescenta o aguardente, esse aguardente, ele também é selecionado? É uma aguardente que é selecionada e supervisionada pelo IVDP, que é um instituto que supervisiona e faz tudo o que é legislação. É uma aguardente que tem que ser completamente neutra. Se você olhar para a aguardente, a aguardente parece água, é incolor, quase que não tem cheiro. E tem que ter 77% de álcool. Se você usar, o setor do vinho do Porto é muito fiscalizado, e ainda bem que é assim. É muito controlado, é muito fiscalizado. Quando você está, seja aqui numa cabo, seja muitas vezes no Douro, fazendo a safra, você está a trabalhar do vinho e de repente aparece uma equipa de inspectores do IVDP que não o avisa previamente, recolhe uma série de amostras e depois vai em laboratório verificar se aquilo que você está fazendo é legal ou não, corresponde ou não àquilo que deve ser feito. E hoje em dia todo o mundo faz de acordo com o mais alto respeito por todas as normas. E aquilo que está há muitos anos imposto é que o tipo de aguardente no vinho do Porto tem que obedecer a essas características. 77% de álcool, completamente límpida, completamente neutra. Você não pode comprar uma aguardente onde você quiser e misturar no vinho para fazer vinho do Porto. Tem que cumprir esse requisito. Aquele mapa que há pouco estávamos falando, acerca das famílias de vinho do Porto, está no fundo transposto aqui em termos de cor. Encontramos aqui as cores mais habituais nos vinhos do Porto brancos, nos vinhos do Porto rubis e nos vinhos do Porto talmos. Qual é aqui a grande diferença? É um contraste de evolução em termos de famílias de vinho do Porto. Um exemplo. Um vinho do Porto branco, quando tem muito envelhecimento em madeira, se vai tornando mais carregado. A cor vai quase, muitas vezes, deixar de ser amarela para se tornar quase âmbar. Ao contrário, um vinho do Porto tinto, seja um rubi, seja um tal, quanto mais tempo estiver envelhecendo em garrafa, mas sobretudo em madeira, a cor se vai tornando um pouquinho mais aberta. Ou seja, um vinho que no início é um vinho de cor tinto, um vermelho muito carregado, quando passa muito tempo envelhecendo, vai ficar com uma cor também ela quase âmbar. É um exercício que é muito engraçado de ser feito, que é você pega num vinho branco de 40 anos, e num vinho townie de 40 anos, coloca um ao lado do outro, e em termos de cor, a cor é praticamente igual. Eles começaram com uma cor totalmente diferente, mas esse envelhecimento os tornou a determinada altura muito semelhantes em termos de cor. Agora estamos na segunda parte desta visita, depois de passarmos pela sala de cinema. Esta é a forma como o vinho do Porto Vintage vai sendo estagiado depois de ter sido engarrafado. Ou seja, entre o segundo e o terceiro ano, após cada uma das datas de colheita, o vinho do Porto Vintage vai então para a garrafa. A garrafa é deixada assim, nesta posição, nas caves protegidas de grandes oscilações de temperatura, ou uma temperatura muito constante, com boa umidade também, pode ser deixada assim envelhecendo durante dezenas e dezenas e dezenas de anos. Nós, por exemplo, hoje no vinho do Porto, estamos anunciando os novos vinhos do Porto Vintage de 2016, que é um grande ano, um ano clássico, onde a maioria das casas de vinho do Porto declarou esse ano de 2016 como sendo um ano de vinho do Porto Vintage. E, ao mesmo tempo, podemos encontrar e comprar no mercado garrafas de vinho do Porto Vintage muito mais antigos, da década de 90, do século passado, alguns da década de 80, até mesmo de 70, de 60, de 50. Enfim, é mais uma prova de que o vinho do Porto Vintage é uma capacidade de envelhecer em garrafa quase que eterna. E as garrafas têm que ter uma cor específica? São sempre escuras. Qualquer vinho que esteja pensado para envelhecer durante algum tempo, a garrafa deve ser sempre escura para evitar que a luz entre em uma garrafa. A luz pode poliscar o vinho. Todo o vinho de Calen está aqui? Não. Uma pequena parte de todo o vinho que é feito pela Calen está aqui descansando nestes balseiros e nestes torneios e nestas barrigas de madeira. Mas depois temos só a Calen, que tem depois dois outros armazéns, onde temos dezenas e dezenas e dezenas de mais madeira, não é? O vinho vai estagiando. Só os vinhos têm a Calen, têm a Cop, que têm a Bromester e têm a Barros. Temos, no fundo, quatro casas que produzem vinho do Porto. Todas elas têm o seu estilo. Todas elas aqui em Vila Nova de Gaia. Todas elas têm o seu estilo muito próprio. Todas elas também têm as suas instalações. Nós aqui, concretamente, estamos numa parte das caves da Calen, onde temos esta área onde, no fundo, recebemos pessoas de todas as partes do mundo e onde também vamos trabalhando. Mas para além desta parte ainda temos duas outras instalações. E aí quando eles vão retirar o vinho, por exemplo, desse tonel, eles vêm com um... Isto é um balseiro. Um balseiro. Um balseiro é... O tonel é o pequeno. O tonel é um bocadinho mais pequeno. Não, é um pouquinho mais pequeno que este. Isto aqui é o chamado carro. É ligeiramente maior que uma barrica. Ok? Tem capacidade de uns para 300, outros para 200 e 4 litros. Temos outras com capacidade para 500, para 600, para 700. E estes aqui têm milhares de litros de vinho lá dentro. Todos eles, no fundo, o que é que acontece? Quando você coloca o vinho num compartimento de madeira que é um pouquinho mais pequeno, o processo de oxidação do vinho vai ser mais rápido. Porque a quantidade de líquido em contacto com a madeira é muito maior. Se você coloca o vinho envelhecendo num grande balseiro como este, o processo de envelhecimento do vinho vai ser mais lento. Porque a superfície, a quantidade de vinho em contacto com a superfície de madeira é muito menor. Se eu quiser acelerar o processo de envelhecimento... Coloca o vinho no casco mais pequeno. Enquanto menor é de melhor, né? Não é melhor. Aqui é mais rápido. O processo aqui vai sendo mais rápido. Aqui o processo vai sendo mais lento. Não é melhor nem é pior. Pode ser que mude o sabor. Não. Quanto mais tempo o vinho estiver em contacto com a madeira, mais aromas e mais sabores relacionados com a madeira, como o sabor de especiaria, de frutos secos, etc. Esse vinho vai desenvolvendo. Tudo depende do tipo de vinho que você vai pretender alcançar. O que acontece, por exemplo, com o vinho que envelheceu durante muitos e muitos anos em madeira, é que durante a vida desse vinho, o vinho vai passando por vezes de uns compartimentos mais pequenos para uns recipientes maiores. E muitas vezes acontece também o contrário. O vinho não fica só envelhecendo num só tipo de compartimento ou de casco. Agora nós chegamos na etapa final da visita, que é a parte da degustação. Algumas têm um grupo degustando ali, outro grupo já saiu. Eles dividem por grupos de acordo com o idioma do grupo, tá? E são várias mesas, vou mostrar aqui. Tem várias mesas. E aí, garraças espalhadas. Quando acontece isso aqui, por exemplo, em João, que veio um grupo, fez a degustação e vocês olham os copos, está toda essa sobra de vinho nos copos. Não, mas isto aqui está preparado para receber mais uma prova. Ah, isso ainda, isso está pronto para ser degustado. Isso não é sobra. E é muito fácil de perceber porque é que está preparado, porque os copos estão muito bem alinhados. Estão juntinhos. Se fosse no final, tinha um copo aqui, um copo ali. Geralmente o pessoal deixa ou não? Deixa como? Toma vinho no copo, na taça. Depende um pouquinho. Alguns bebem a taça toda, outros deixam um pouquinho. Ah, isso aí depende. Isso aí depende muito. E isso gera algum sentimento, assim, da equipe que trabalha aqui na cave? Não, é assim... Essa reação do público? As caves calam, nós somos a cave mais visitada de todo o vinho do Porto. E somos das caves mais visitadas em todo o mundo. Nós recebemos, em 2017, ano passado, 240 mil pessoas durante o 2017, aqui. Ou seja, recebemos pessoas de todo o mundo. Muitos brasileiros, muitos alemães, muitos ingleses, muitos espanhóis. Estamos habitados a isso. Recebemos muita gente mesmo. E depois depende. Em todos os países você encontra, no fundo, dois consumidores. Você encontra o consumidor de vinho, que já tem algum conhecimento. Que é um pouquinho mais exigente, que faz mais perguntas. Que quer saber sempre um pouquinho mais acerca dos vinhos que você vai apresentando para eles. E depois tem aquele consumidor que não sabe nada de vinho. O curioso. E que você pode dizer, entre aspas, quase uma grande mentira. Que ele, se calhar, numa primeira fase, até acredita em você. E esse consumidor é aquilo que nós, muitas vezes, temos que trabalhar um pouquinho melhor. Para lhe dar a entender o que é que é, sobretudo, o vinho do Porto. Porque as pessoas, quando falam em vinho do Porto e falam em vinho fortificado, que tem um teor alcoólico um pouquinho maior em comparação com outro vinho, as pessoas, muitas vezes, ficam um pouquinho assustadas. Ficam assustadas com isso e, às vezes, ficam assustadas com a explicação que nós damos sobre o que é um vinho do Porto Ruby, o que é um vinho do Porto Town, o que é um vinho do Porto Branco, o que é um vinho do Porto Rosé. E muita gente nos diz, não estou entendendo nada e nunca vou conseguir entender o vinho do Porto. O vinho do Porto não é fácil de comunicar, mas é todo ele um processo. Ou seja, você tem que ter muita paciência para explicar às pessoas e tem que simplificar muito a linguagem para explicar às pessoas o que é o vinho do Porto, quais as famílias do vinho do Porto, quais os estilos do vinho do Porto, até que você consiga começar a entender aquilo que é o vinho do Porto. E esse é um processo que não é imediato. Depois de uma visita como essa, você tem que continuar provando o vinho do Porto, tem que continuar experimentando, para que da próxima vez, quando o Paruano voltar aqui à Calam, comece a detectar automaticamente os aromas, por exemplo. Rapidamente comece a perceber as diferenças. Olha, agora ela está preparando uma mesa. Repara, está chegando um grupo. Está chegando um grupo. Agora sim, eu achei que eles tinham deixado. Bom, Patrícia, nós estamos agora aqui na sala de degustação de vinhos, onde no fundo todos os visitantes da Calam terminam a visita aqui nessa sala. Nós temos dois tipos de provas. Temos uma prova só com dois vinhos do Porto, um vinho do Porto Branco e depois um vinho do Porto Townie, e temos esta prova com três vinhos do Porto, que começa num vinho do Porto Branco, que passa por um LBV e que termina num vinho do Porto Townie 10 anos. Vamos então tentar perceber, antes de mais em termos de cor, a diferença dos vinhos. Obviamente, este vinho daqui não dá para enganar, é um vinho do Porto Branco, feito exclusivamente com ovo branca, tem este tipo de cor. Este aqui, do meio, é o vinho do Porto LBV, Late Bottle Vintage. É um vinho do Porto da família Rubio. Este é um 2013. Em termos de cor, vamos reparar que ele tem uma cor muito fechada, muito retinta, ou seja, muito concentrada. Ainda é muito novo. E neste vinho, nós daqui a pouco vamos perceber quais são os aromas que facilmente vamos encontrar, mas é um vinho que está sempre muito nos aromas, nesta fase, do fruto vermelho e até de algum chocolate. Deixa eu perguntar. Quando eu vejo 2013 na garrafa, é a safra ou é o ano do engarrafamento? É a safra. É a safra. Sempre vai ser a safra. Ou seja, o 2013, neste caso deste LBV, o LBV é sempre engarrafado entre o quarto e o sexto ano após a safra, ou seja, o 2013 foi engarrafado nunca antes de 2017, ok? Por fim, este terceiro vinho é um Calam 10 anos, ou seja, aqui vamos encontrar um lote de vinhos de diferentes cidades, cuja média final será de 10 anos. Vamos começar pelo branco? Esse já ficou 10 anos no envelhecimento. Entraram neste lote, entrou no lote desse vinho, no blend, vinhos de idades diferentes, mas a média final corresponde a 10 anos. Ah, sim. Ok? Se fosse um colheita, se fosse um colheita, estamos em 2018, se fosse um colheita de 1900, se fosse um colheita de 2008, por exemplo, era um vinho do Porto colheita, apenas e só de um ano, de uma safra, seria um 2008, teria que dizer aqui colheita 2008. Ok? Vamos experimentar os vinhos? Sim. Vamos começar pelo branco. Primeiro... Eu tenho que deixar na boca, girar aqui na taça? Nunca devemos pegar na taça assim, porque pegando a taça por esta parte da taça, vamos esquentar a taça. Devemos sempre pegar pelo pé ou pela base, para não esquentar o vinho. Sim. Primeira coisa, a fazer, cheiramos o vinho, podemos agitar um bocadinho a taça e voltar a cheirar. Essa agitação, ela serve para quê? Para sentir mais... Para que os aromas comecem a subir mais facilmente para o nosso nariz. Quais são os aromas que encontramos aqui? Ixi, meu Deus. Aguardente. Sentimos um pouquinho d'água ardente, mas temos muitos outros aromas. Não adianta balançar muito, né? Porque não vai... Se eu não sentir logo da primeira vez, eu não vou sentir depois, né? Tem um amadeirado, um pouquinho de amadeirado aqui, mas como ele não está tão âmbar, eu acho que ele não ficou muito tempo na madeira. Encontramos aqui, sobretudo, muito fruto tropical. Temos aqui também algum citrino. Um citrino. Ah, sim. Temos um pouquinho, muito pouquinho de madeira, mas aqui aquele aroma amadeirado não está ainda muito vincado nesse vinho. Porque esse vinho é sobretudo isso, tem que ser um vinho que nos possa parecer, de alguma forma, um vinho fresco, um vinho muito frutado, um vinho muito tropical. Vamos lá provar o vinho? Eu deixo na boca ou eu já engulo? Deixe na boca um instante. Deixe. Deixe na boca um instante. Depois podemos provar o vinho. O que é que você sentiu no vinho? O meu primeiro toque na língua foi o de doce. Eu senti mais o aguardente no final da... quando eu estava engolindo já. Já no finalzinho. E aí ele desce realmente com o sabor forte da aguardente. Mas o primeiro toque na ponta da língua foi doce. É um vinho doce. Apesar de estar escrito que ele é seco, né? Mas ele é doce. Todo vinho do Porto, você vai encontrar essa percepção de doçura. É normal. Todo vinho do Porto tem essa componente um pouquinho doce. Agora você, quando nós dizemos que o vinho do Porto é doce, isso significa que o vinho do Porto é realmente muito doce. E você sente quase que o açúcar passando pela sua boca. Um vinho como esse é um vinho, apesar de tudo, seco. É um vinho que tem sempre um pouquinho de açúcar e essa percepção final de açúcar. Mas é um vinho que termina seco. A sua boca no final está seca. Essa questão do doce, ela aumenta ou diminui dependendo da fase em que é acrescentado o aguardente? Porque é quando você falou que termina a fermentação. E ali ele para de ficar doce, né? Sobretudo duas coisas. Da maturação da uva. Do grau de maturação da uva. Antes de acrescentar o aguardente. E dependo muito da própria variedade da uva. E tem sempre um pouquinho mais doce. E a uva tem sempre um pouquinho mais tecido. Dependo muito. Dependo muito. Mas, além da dozura, o que você encontra mais nesse vinho? O que você encontra mais doce? Ele... Agora que eu tomei pela segunda vez, eu não senti mais tanto o ardor aqui no final. Não sei se é porque já meio que anestesiou, né? Agora ele me pareceu mais doce, mas não leve. Assim, um pouco mais... Essa questão frutada. Não sei se deixa ele um pouco mais pesadinho, assim. Então ele fecha um pouco mais. Eu acho que é um vinho, apesar de tudo, acho que é um vinho bastante leve e bastante fácil de gostar. É um vinho do Porto ótimo para você iniciar, por exemplo, uma refeição. Quando você ainda não está sentado, ainda está preparado para jantar com a sua família, com os seus amigos, antes de começar a comer verdadeiramente, você pode apreciar um vinho como esse, enquanto aperitivo. É uma boa combinação. Vamos agora passar para uma outra componente, que é o LBB, o Late Bottle Vintage, que é um vinho totalmente diferente em termos de estilo. A começar pela cor, tem essa cor muito fechada, quase negra. Nós costumamos dizer que é uma cor retinta, porque é mais do que tinta e ainda está muito fechada. E nos aromas? Esse... Completamente diferente, não é? Aqui parece que tem mais um pouco de chocolate, alguma coisa assim, né? Encontramos nessa fase do vinho... E não tem tanto cheiro de aguardente, eu achei. Não sei se é porque eu já acostumei. Já acostumou. Nesta fase de um vinho como esse, deste LBB, você encontra aqui, sobretudo, muitos aromas de fruto vermelho e muitos aromas de chocolate. Esse vinho daí é um ótimo vinho para você apreciar com um bolo de chocolate. Para você apreciar com uma sobremesa... Com doces. Com doces. Para você apreciar, por exemplo, com uma sobremesa que tenha um pouquinho de chocolate, um pouquinho de fruta vermelha e fruta silvestre, por exemplo. É um ótimo vinho para isso. Um petit gâteau, com esse vinho daí, é ótimo. Esse não seria para uma refeição, então? Você pode experimentar um LBB, por exemplo, com um bife. Com uma carne... Uma carne vermelha. Vermelha. O ave. Com um pouquinho só de sal e é ótimo. Também dá. Ele já é mais aberto. Esse tem uma... O branco, ele me dá... Na segunda vez que eu tomei, ele me deu uma sensação de que ele era meio cremoso até. Esse já é mais aberto. Parece que ele tem uma sensação de que é mais líquido. E que ele espalha mais na... O sabor, ele espalha mais, né? Não, é tão doce, mas ele também é doce. Sim. Essa possessão de doçura você vai sempre encontrar. É inevitável não encontrar essa possessão de doçura. O vinho do Porto é um vinho fortificado, é um vinho doce. Por causa da aguardente. E muito a ver também com a própria uva, com todo o processo com o qual o vinho é feito. Também tem um pouquinho a ver com a própria aguardentação do vinho, com a fortificação do vinho. Esse vinho daí é de 2013. Você vai poder guardar esse vinho sem problema durante 25, 30 anos. O vinho vai continuar excelente. Ok? Vai criar, à medida que vai passando mais tempo na garrafa, vai criando um pouquinho mais de depósito aqui no fundinho da garrafa. É normal isso. É perfeitamente normal. Se você, por exemplo, esse 2013, se você abrir essa garrafa em 2033, você deverá passá-la primeiro por um decanter e só depois serví-lo para a taça. Vai ser melhor. Ok? Por causa, precisamente, de ele criar algum depósito. Para que o depósito não vá diretamente para a taça. E temos aqui, por último, este vinho do Porto Townie 10 anos. Townie significa que é um vinho que envelheceu muito mais tempo em Badeira, comparativamente com o LVD1 Vintage, por exemplo. E o Townie 10 anos significa, esse 10 anos daí, significa que é uma média de idades. Ou seja, num vinho Townie 10 anos, você tem aqui vinhos com 15 anos, com 20 anos, com 5 anos. Mas a média de idades vai andar nos 10 anos. É também uma questão de estilo. Este é o estilo de Calum. Essa mistura é porque no mesmo tonel foram acrescentados outros vinhos depois. Não. Todo o vinho tem, no fundo, anos diferentes. E o blend final, a mistura final, é quase como você fazer um perfume. Na parte final, antes do engarrafamento, o enólogo vai pegar uma porção de um vinho de um determinado casco, vai misturar esse pedaço desse determinado casco com outro vinho de um outro casco. Ele não descansa o misturado. E vai fazer o blend final. Não. Não. Ele está descansando, sempre diferente e depois, antes do engarrafamento, quase como um perfumista, ele vai fazer o blend final. Nesses 10 anos, tem essa cor um pouquinho mais aberta comparativamente, um pouquinho mais clara comparativamente com o LBV. E que aromas é que encontramos aqui? Não, não é muito doce, né? Ele não tem um cheiro de, nem de doce. Encontramos aqui uns aromas muito mais amadeirados, né? Mais amadeirado por conta do tempo mesmo, claro. Encontramos aqui quase um aroma de alguma pimenta, de alguma espisseria, de algum açafrão, um pouquinho. Mas canela, não tem canela aqui, né? Não, não. Porque a canela daria um cheiro mais doce, né? A canela você vai encontrar num 20, num 30, num 40 anos, sobretudo, vai encontrar um pouquinho mais de canela. Uma fruta cítrica teria? Não. Ele consegue encontrar aqui um ligeiro apontamento de uma fruta cristalizada. Uma pele de laranja. Uma laranja, uma casca de laranja, né? Ele consegue encontrar aqui um pouquinho. Pode ser mesmo. É um vinho muito mais concentrado que o anterior. Mais concentrado. Ele fecha um pouquinho. Tem quase essa sensação de que ele é um pouco mais encorpado, assim, né? É um líquido um pouco mais grosso, assim, tipo, quase um caramelo, né? É um pouquinho isso. É um vinho com essas nuances... Ele não é tão líquido. Não tem essa sensação tão líquido. Não tem essa sensação tão líquida. É um vinho que está, de alguma forma, que nos parece, de algum modo, estar mais concentrado que o vinho anterior. É o estilo town. Ou seja, não nos podemos esquecer que num town de 10 anos, como esse daqui, esse vinho esteve vários anos envelhecendo em casco, em diferentes madeiras, né? E a madeira dá esse tom mesmo. Ela dá uma encorpada maior no líquido mesmo. Vai conferindo essa complexidade ao vinho. Uma viscosidade mesmo. Exatamente. Qual custou mais? É difícil, né? Eu gostei bastante do branco. E desse aqui. Mas eu acho que o teor alcoólico dele deve estar bem maior do que o LBV. Muito semelhante. Vamos tirar a dúvida. Vamos tirar a dúvida. Encontra o teor alcoólico aqui. Aqui está... 20%. 20% também. Exatamente o mesmo. É uma questão de estilo. Será que é por conta dele ser mais encorpado? É uma questão de estilo. Ou o cheiro amadeirado dá essa sensação? A madeira dá sempre uma sensação suplementar de mais quente. E o branco, por exemplo, tem uma graduação em termos de álcool muito semelhante. De 19,5. Está pronto. Isso daqui é uma mangueira que tem, por onde passa vinho. Estão enchendo ou estão vazando ou alguma coisa. Isto tem mesmo um local de trabalho. Está ligado àquela luz? Ah, sim. Não é só para turista ver. Sim. Esta é a nossa tenda, a nossa loja. Toda a visita termina aqui. Tem dois tipos de tamanho. Tem mais. São 50 ml. Tem R$ 37,5 e depois tem essas... R$ 37,5 são essas daqui. E depois ainda tem este tipo de souvenir. Este é mais para degustar, só. é ótimo para levar no avião vou tomar aqui mas esse aqui por exemplo se eu quiser comprar e guardar ele vai envelhecer melhorado igual o da garrafa grande vou explicar só porque não porque os vinhos que nós temos aqui nesta seleção são vinhos do Porto de uma gama de entrada preparados para você consumir no imediato mas se você aqui tivesse um Townie 10, 20, 30 anos um LBV, um Porto Vintage podia guardar sem problema algumas premiações que aquela me tem tido recentemente essas premiações são feitas com base só aqui entre os vinhos do Porto ou no mundo inteiro isso são concursos internacionais concursos internacionais onde você tem vinhos de toda a parte do mundo e ali são as garrafas premiadas que nós também fazemos ela já foi aberta essas garrafas já foram abertas são da safra premiada depois de aberto e consumido pode ser guardado ainda? depende do vinho se você abrir uma garrafa de um vinho do Porto Ruby se você abrir uma garrafa de um vinho do Porto Vintage de um LBV o ideal é você consumir essa garrafa até 72 horas se você estiver falando abrir uma garrafa de um vinho do Porto Townie você tem até 6 meses para beber o vinho porque o vinho não vai sofrer alteração e aí a gente armazena dentro da geladeira fora da geladeira num país como o Brasil o ideal é você sempre armazenar o vinho depois de aberto nós em Portugal dizemos frigorífico na geladeira porquê? porque a temperatura aí vai ser sempre constante e é sempre preferível você armazenar o vinho a uma temperatura mais fria do que uma temperatura muito quente ou do que num local em que você encontra muitas oscilizações de temperatura e até o deitado não muda quando você abre a garrafa tem que guardar a garrafa em pé quando você está estagiando a garrafa se for um vinho do Porto Townie você pode guardar a garrafa com a garrafa na vertical em pé se for um vinho do Porto por exemplo vintage o ideal é você deixar a garrafa deitada na horizontal muitas informações bom eu queria perguntar sobre a parte econômica assim como é uma produção de muitos séculos já quantos anos desde a primeira produção do vinho do Porto o vinho do Porto a região de marcada do Zorro onde é feito o vinho do Porto é a primeira região de marcada e legislada de todo o mundo a legislação foi feita pelo Marquês de Pombal em 1756 logo depois do terremoto exatamente mas antes disso já existia antes disso já era feito o vinho só que ainda não era ainda não tinha toda a legislação nem toda a regulamentação que foi criada a partir de 1756 ou seja já lá vão 262 anos por exemplo a sós vinhos detém a casa mais antiga de vinho do Porto que se chama Copque que tem está fazendo nesse ano 380 anos de atividade ou seja já se faz vinho com as características do atual vinho do Porto há mais tempo do que a demarcação da região do Douro no caso concreto da Calam a Calam foi uma casa criada em 1859 pelo Sr. António Alves Calam é uma casa que sempre ficou desde o início dedicada a vinho do Porto teve também algumas experiências com vinhos doque e na hoje também faz algum vinho doque mas é sobretudo o vinho do Porto que é a parte principal deste negócio o grupo sós vinhos detém a Calam há alguns anos a par da Calam a sós vinhos tem um total de 4 casas para além da Calam a Barros a Bromesser e a Copque no total a nossa produção anual anda em torno dos 8 milhões de garrafas mais de 7 milhões são dedicados a vinho do Porto o restante é para vinho doque para vinho do Douro para vinho tranquilo nós atuamos em todo o mundo 60% de toda a nossa produção é exportada incluindo para o Brasil os nossos principais mercados para além do mercado do Português são os Estados Unidos o Canadá a Inglaterra a Dinamarca e a Holanda no fundo somos o quinto maior grupo de vinho do Porto a sós vinhos é o quinto maior grupo de vinho do Porto comparando todas as empresas que atuam o setor e o vinho do Porto é um é um vinho memorável é um vinho é um embaixador de Portugal do mundo todo o mundo e não vou falar só do Brasil nem só da Europa todo o mundo se você for à Ásia alguém já ouviu falar ou já provou uma vez no vinho do Porto se for às outras Américas se for à Austrália o vinho do Porto é um embaixador de Portugal do mundo é um Cristiano Ronaldo um pouquinho mais antigo que o Cristiano Ronaldo sim e ele emprega cerca de quantas pessoas? no caso do nosso grupo nas suas vinhos nós temos mais de 160 pessoas trabalhando aqui em Vila Nova de Gaia e também e também no Douro nós no Douro temos somos proprietários de mais de 360 hectares de terreno em três propriedades diferentes 260 hectares estão plantados com vinhedos para além disso colaboramos também de forma muito regular e muito estreita com algumas dezenas de viticultores do Douro ou seja viticultores que têm pequenas parcelas de vinhedos mas que entregam depois as uvas às suas vinhas certo e as pessoas geralmente quem entra nesse tipo de cultura e produção é uma profissão para a vida é uma paixão é uma paixão toda a gente que trabalha com vinho começa a se apaixonar por vinho é um vício é um vício bom porque o que é interessante no vinho é que o vinho é agricultura o vinho é natureza e depois o vinho é toda esta parte mais de marketing mais de comunicação é também a parte da enologia e numa área como o vinho do Porto muito especificamente você tem um compromisso também com a história hoje todos nós estamos beneficiando de vinhos e preservação todos nós hoje estamos beneficiando de vinhos que os nossos antepassados fizeram e o nosso compromisso é com eles nós temos que honrar esse antepassado mas ao mesmo tempo nós hoje temos que preservar o património para os nossos filhos e para os nossos netos temos que garantir que o legado que nos foi deixado passa por nós e nós estamos preparando outro legado para as gerações vindoras e este equilíbrio entre diferentes legados entre o legado do passado e o legado do futuro é muito importante e é uma enorme responsabilidade e todos nós que trabalhamos com o vinho do Porto sentimos-nos por um lado muito honrados por termos esta oportunidade sentimos essa dupla responsabilidade mas sobretudo sentimos um prazer imenso naquilo que fazemos muito bom e o vinho é um elemento muito agregador porque está ligado à parte da alimentação a gente celebra a vida com o vinho com o grega compartilha momentos que geram prazer que é a alimentação e junto com outras pessoas então é uma cultura que milenar que não que não como outras coisas que já passaram o vinho permanece sem dúvida tudo começou na Roma Antiga a Grécia Antiga também teve produção de vinho todo mundo sabe o que é o vinho e o vinho faz parte de nós como você estava dizendo e vem o vinho é cultural é um ato cultural por isso nós quando estamos contentes gostamos de abrir uma garrafa e gostamos de fazer um brinde com toda a gente o vinho do Porto é ótimo para isso quando nós precisamos às vezes refletir um pouquinho abrimos também uma garrafa de vinho e nos dá um prazer diferente beber um pouquinho essa taça essa taça de vinho essa garrafa muitas vezes o vinho é isso o vinho é o dia-a-dia é a nossa cultura muito obrigada obrigada a nós Patrícia e Brasil esperamos o Brasil venham visitar aqui na Calam muitos brasileiros têm conhecido as nossas cabas têm saído daqui deliciados com os nossos vinhos venham mais e Transcrição e Legendas Pedro Negri